E já recebeu alta de um hospital particular de Arassatuba, o homem que sofreu um acidente impressionante ontem à tarde em uma das principais avenidas da cidade. Veja só. O carro ficou com as quatro rodas para cima. De acordo com a polícia militar, o motorista de 52 anos seguia por uma descida quando o carro em que estava perdeu o freio. A vítima conseguiu sair do veículo antes dele cair em um valetão na avenida Joaquim Pompeu de Toledo, na altura da Vila Santa Maria. O homem foi socorrido com ferimentos na cabeça. O trânsito no local não foi prejudicado por conta do acidente.